Bom, vamos nessa então né gente, tô com pouquíssimo óleo, mas até que a coisa não tá muito escura pra cá, vamos ver o que tem aqui, ah, óleo, coisa boa, mas vou tentar economizar o máximo que eu puder. Porta aberta, vamos acender uma luz aqui, vou gastar minhas tinderbox agora, não quero nem saber, abrir essa porta, que isso mano, é um instrumento de tortura, isso eu sei, mas o que eu tenho que fazer aqui, tomara que não saia nenhum bicho disso, Isso horrorosa, parece que não tem nada de útil aqui, então vamos embora, deixar esse boi aí, não quero saber dele não. Ih, mas tá estranho isso, meu personagem tá com, caiu um pouco a sanidade dele, vamos ver o que mais tem pra cá. Ok, acender umas tochas, tá escuro demais isso aqui, beleza, uma porta. E aí, o que é que tem aqui atrás? Hum, legal. Ai, ai, viu? Mano, que coisa horrorosa, ser raro homem. Ai, mano, não quero ficar aqui, ossos, ossos. Pelo menos tem um pouquinho de carne nessa, ok. Vamos ver se tem alguma coisa útil. Serrote. Por ter misericórdia no cobaia, Robert me puniu, me amarrando de cabeça pra baixo pelos pés num rack de madeira. Dois dos seus servos, não seria inconsciente, seria mais que não se portavam com nada, prosseguiram e me encerraram na metade verticalmente, até que a serra ficou presa no osso da minha pélvis. Ai, porque eu estava de cabeça pra baixo, o sangue escorreu para a minha cabeça e demorou mais pra eu sangrar até a morte. Nossa senhora! Ok. Eu não quero acabar desse jeito, então vamos sair. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu estou de ponta cabeça. Ai meu Deus do céu, eu estou amarrado, né? Ai meu Deus, não, não! Deixa eu sair daqui, meu. Nossa, que 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 é isso, mano? Eu estou no teto. Nossa, mano. Ai. Pelo menos não tirou vida mesmo. Você veio só falar que eu não quero o que aconteça aqui. Uma coisa que... o que acontece... ai. Vamos embora daqui. O que eu quero é encontrar a haste do elevador, não quero ficar sabendo de tortura. Eu não quero falar nada. É isso que você não quer saber o que acontece. O que acontece umas das pessoas. Não quero ficar sabendo de tortura não. Não quero ficar sabendo de tortura. Não quero ficar sabendo de tortura não. Tem alguém ali. Tem alguém aí? Fale alto agora. Você disse seu nome é Emma, eu não me lembro de ninguém por esse nome. Aposto que você está procurando aquela vara do elevador, não é? Bom, eu não estou abrindo essa porta para ninguém, especialmente com todas essas coisas estranhas acontecendo. Bom, tem um vacilão aqui que deve estar com a vara do elevador, mas ele não vai abrir a porta para mim. Então eu vou ter que andar aqui no escuro mesmo. Pocaria, viu? Ah, vai sair um bicho dali de dentro, eu tenho certeza que vai sair um bicho dali de dentro, vou até deixar essa porta aberta. É, a porta fechou, né? Vai sair um bicho dali de dentro. Vamos ver o que está escrito aqui. Parte da minha vingança. Estar preso aqui embaixo tem suas vantagens. Eu escutei Robert falando sobre algum tipo de vara, de guia, de uma máquina que é vital para o funcionamento do elevador. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Quando o tempo chegou, eu consegui escapar do cativeiro o suficiente para correr a sala de máquinas e roubar a vara. Eu o escondi em algum lugar aqui embaixo na área de tortura. Em algum lugar em que ele vai... ele não vai esperar. Mas essa é somente parte da minha vingança. Eu devo ter paciência. Alexandre Dantes. Ok, parece que eu não tenho alternativa se não abrir esse trem. Ai meu Deus. Será que eu vou lá ver? Será que eu abro isso? Nunca eu tinha visto ou experimentado algo tão horrível quanto a donzela de ferro. Uma vez trancado dentro, eu tinha virtualmente nenhum espaço para me mover. Se eu acidentalmente me tremesse ou me chacoalhasse, um dos espinhos iria me empalar. Não profundamente suficiente para matar, é claro. Mas a dor resultante faria com que eu me movesse novamente. Continuando o processo até que eventualmente eu morresse de perda de sangue. E aí, faziam isso mesmo com as pessoas antigamente. Será que o jogo vai me botar aí dentro? Eu não quero. Eu não quero! Não quero, eu vou embora. Não quero. Não, eu não quero! Ô sacola de jogo. E agora, o que eu faço? Vou ficar paradinho aqui? Ai, ai, viu? Deixa eu apagar a lanterna. Tá, e agora, jogo? E aí, você vai me tirar daqui? Ah, obrigado. Muito obrigado. Ah! Vai! O que que essa vara estava fazendo ali? Não, parte de broca. Hum... Será que eu vou ter que encontrar a broca? Mas eu não sei onde é que tem uma broca. Não sei se não tem mais nada aqui, só. Parece que não. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixar essa porta. Será que não dá pra abrir isso aqui ainda? Não. Não dá pra usar isso aqui? Não. Vou fazer isso aqui. Não. Não sei o que eu faço agora. Será que eu vou ter que encontrar essa broca? Não, já foi em tudo aqui. Ah, eu não mexi no touro ainda. Vamos ver. Vamos ver que eu não mexi nele. Eu só olhei. Provavelmente o jogo vai me botar dentro dele também, né? Vamos lá. Hoje eu terminei de criar o Brasen Bull, acho que é touro de bronze, algo assim, para Robert. Essa é certamente minha obra-prima. Entretanto, quando eu abri pra mostrá-lo, ele me empurrou dentro, trancou a escotilha e ligou o fogo abaixo. Eu cozinhei vagarosamente, sufocando por uma hora antes de morrer. Não tem alguma coisa dentro dele, não tem nada dentro dele. Não tem nada dentro dele. Vamos embora, mas eu sei que o jogo vai me botar dentro... É, é, vai me botar dentro do touro. É... 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 Que não vai acontecer nada comigo O primeiro da serra foi mais assustador Mas deve ser uma coisa terrível mesmo Tipo de tortura Enfim E agora, será que o jogo vai me dar alguma coisa? Tá aceso o foguinho Tem uma tábua Ah, aqui tem alguma coisa Ah, beleza, é a broca Vamos combinar as duas Ué, três peças Ué, será que naquele da serra tinha alguma coisa? Fiquei assustado e não vi Vamos lá ver Espero que não tenha nenhum bicho aqui, por favor, hein Mas vamos Vamos lá ver Se tinha deixado cair algo Ah, deixou Olha só, eu sou cagão Não fica vendo as coisas saem correndo Aí não sei que dá Vamos misturar Pronto Ok Vamos lá abrir a porta daquele vacilão agora Sei lá, tá tudo muito tranquilo Alguma coisa já vai acontecer Não tá certo isso Não tá certo isso O cara vai virar um monstro O que você está fazendo? Pronto Era uma estátua que estava falando comigo Ai, vocês precisam ver essas estátuas Vou fechar essa porta aqui Mas acho que não vai ter monstro aqui não Porque não tem nenhum armário na área Ali tem um breguete Vamos ver o que tem pra cá Primeiro eu preciso de óleo Tô quase sem óleo Não, não tem óleo Tem um negócio aqui pra ler Nada aqui Nada aqui Nada aqui Tatozinha Não, mas cadê a A vara do Do elevador Vamos ler isso aqui primeiro Ver o que que rola Diário pessoal de Robert Entrada número 3 15 de janeiro de 1844 Faz mais de um mês agora Desde a minha última entrada no diário Esta esfera me dá mais poder Do que eu poderia ter imaginado Porque eu pensei em usá-la para o bem Eu posso literalmente cumprir Conseguir qualquer coisa agora Eu devo aumentar a minha tortura Não por razões científicas Mas porque é muito divertido Ver as pessoas gritarem e implorar Patético Eu criei um plano envolvendo Emma E her suitor Acho que é o seu namorado Neil Ela é esperta Mas ela nunca vai esperar o que eu devo fazer Eu devo fazer preparações Logo eu me tornarei imortal O Robert Ih, não gostei dessa ideia Será que meu pai escreveu a carta Falando que era o meu namorado Fingindo ser meu namorado Só para eu descer aqui E fazer alguma coisa por ele Porque ele disse que tinha um plano Envolvendo eu e o meu namorado Muito estranho essa história toda Viu? Pega atrás desse quadro Tem alguma coisa Não dá pra tirar Esse quadro também não dá pra tirar Nem esse quadro Ahá Achei Beleza É a última Bom, se preparem pra correr Eu acho que vai ter alguma Coisa Me Esperando Deixa eu correr E acabou meu óleo Deixa eu sair daqui Que agora eu tenho que ir lá Na sala de máquinas Nossa, como tá escuro aqui Era escuro assim? Não era escuro assim E agora eu tô sem óleo Porcaria Mas não era escuro assim Esse lugar Moleca, será que não tá mais segura Essa área? Vou sair daqui Vim um pouco pra luz Vamos lá então Nessa sala de máquinas Ligar o elevador Pra gente vazar daqui Então vamos nessa Bom, vamos lá Eu tenho agora então As três Deixa eu ver se eu lembro Onde é que eu tinha que colocá-las Ah sim, aqui Estranho, parece que eu ouvi alguma coisa Enfim Vamos ver Forface deve ser quatro Flow deve ser o O redondo E Trinity deve ser a de triângulo Vamos lá Forface E flow cycle E flow cycle Pronto Vamos lá checar o elevador agora Ok Não curti isso Mas tudo bem Vamos checar o elevador Ver se ele tá funcionando Beleza Beleza Vamos embora Bom, então vamos descendo Eu não sei pra onde Nem por que Mas vamos descendo Beleza Chegamos em algum lugar aqui Já não gostei que tem uns Corpo ali Será que sejam só estátuas Tem óleo Vamos carregar minha lanterna Nada Nada ali É, são Como é que teria Uma estátua do homem Pirulito Pelado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, santo Cristo Vamos ver o que que tem aqui Ok O que que tá pegando aqui Nada pra cá Nada pra cá Fumaça azul Boa, eu não quero cair lá embaixo Vamos ver aqui Ai, uma estátua gigante E outra estátua gigante E mais uma estátua gigante Maravilha E outra E um corredor escuro É tudo que eu quero pra minha vida É isso E um punhado de porta trancada Ai, meu Deus Do céu Um cemitério Andrew Worthington O mordomo Amigo da família Kate Edwards Esse aqui não tem Não tem E esse aqui Eu também não tenho Deborah Coleman Mãe e esposa Ixi, o cara matou até a esposa Aqui não tem nada Ai, uma cova aberta De quem será que é essa cova? Emma Coleman Poxa vida O cara tava planejando tudo pra mim Ai, santupi Deixa eu sair daqui Ai, santupi Deixa eu sair daqui Ai, eu não quero ficar nessa cova Ok, que foi isso que eu peguei? Chave da sala da esfera Ok, vai abrir aquele portãozão Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Porcaria de amnésia Ai, meu Deus Pula, pula Isso, pula e sai Sai, sai Corre, corre, corre Corre Nossa senhora Vamos ver o que é que tem pra cá Agora Uma sala Ali acho que tá a esfera Deixa eu ver aqui o que é que tem Acho que eu tenho que pôr uma alavanca Ok, então vamos Vamos dar uma olhada Ver se eu encontro A dita cuja Vamos abrir essa porta Bom, eu sei que vai rolar alguma coisa Se eu chegar ali perto Deixa eu ver o que tem pra cá Primeiro Mano, não dá pra abrir esse baú Tá bom, então Nada aqui Nada ali Bom, acho que é isso Ah, essas estátuas Vamos ver o que tem aqui Tudo que eu queria fazer era o bem Meus experimentos Deveriam ajudar a raça humana Ó Deus No que foi que eu me tornei Bom, provavelmente esse é o pai dela, né O que aconteceu? O que aconteceu? Eu destruí a esfera? Será? Ah, um pedaço deve ter abrido O baú quando ela explodiu Ah, eu acho que eu tenho que levar isso aqui Pegar o pedaço da esfera Ok, vamos Deixa eu levar isso aqui Porque provavelmente eu vou precisar Pra abrir aquele portãozão Não tem nada pra cá Então, beleza Vamos ver se é Isso, é aqui mesmo Pra baixo? Ah, pra baixo Ah, eu não tô gostando nada disso Deixa eu ver quanto Deixa eu ver o que tem aqui Quem está aí? Quem está aí? Fale É você, Robert? Eu espero que eu não estou interrompendo isso Como foi que você me encontrou? Vixi, é meu namorado Minha carta? Eu nunca mandei nenhuma carta Vixi, era um plano mesmo Bom, eu estou feliz que você esteja aqui Você viu a esfera do seu pai na outra câmara? Espera, você fez o quê? Vixi, não era pra eu destruir a esfera Eu espero que eu não estou interrompendo esse momento Tender Olá, Emma Espero não estar interrompendo esse momento Tender Sou eu, seu pai Pensou que eu estava morto? Agora, graças a você Eu não tenho que me preocupar com isso mais Vixi, eu fiz meu pai maluco Imortal Ah, tente não parecer tão confuso agora Não fica bem no seu rostinho bonito Eu devo dizer que você interpretou seu papel perfeitamente Como eu esperava minha única filha fazer E Neil, você também interpretou seu papel muito bem Robert, seu miserável Você manipulou ela Você vai pagar por isso Diz o homem amarrado na mesa em uma cela trancada Vixi, por que ele está pelado? É isso mesmo, Emma Coloque todas as peças junto Eu raptei Neil e o forcei a escrever a carta Chorando por ajuda Com instruções para destruir minha esfera Ele não se lembra de nada, é claro Infelizmente pra todos vocês Destruindo essa esfera Vocês mataram a minha parte imortal para sempre Agora eu me tornei imortal E é tudo graças a você Então, muito obrigado a vocês dois Aproveitem o curto tempo que vocês têm Eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar Boa noite, Emma E acaba aí, será? Ah, acabou Ah, parte 1 Ah, provavelmente o criador do mod Tá pensando em soltar uma parte 2 Pô, seria Seria bom, né E legal Mas gostei Gostei dessa custom story Enfim Eu gosto de amnésia, né Jogar um pouco mais de amnésia É sempre bom Eu não sei se eu vou fazer outra custom story Tão cedo Mas se eu fizer Evidentemente Vocês vão ver aí no No canal Né Mas eu curti Provavelmente eu vou fazer Eu tô pensando em fazer o Tenebris Lake Pra próxima Que é uma custom story bem longa, né Quase como se fosse um Um jogo Um jogo completo do amnésia Me disseram que é muito bom, né E bom Eu espero que vocês tenham curtido acompanhar E eu aguardo vocês Pros próximos vídeos do Pros próximos vídeos do canal Falou, galera Tenebris Lake 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 Tenebris Lake